Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais. Olá pessoal, Demival Guadalco, corretor classe A, traz mais um espetáculo de bem-morar para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um minutinho aqui do Shopping Campo Grande, aqui nós estamos na rua 15 de novembro. Nós estamos falando aqui do edifício Salvador Dali. Edifício com lazer, conforto e segurança 24 horas, tá? Então ligue aí a gente, sua visita e venha conhecer mais essa espetacular oportunidade de bem-morar em Campo Grande. Vídeo sem corte, vamos mostrar todos os detalhes desse apartamento. O apartamento nunca foi habitado. Salvador Dali, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olá pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixarem o seu joinha e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações, além de seguir a gente lá no Instagram, Demival Guadalco. Beleza pessoal? Pessoal, desta vez nós estamos trazendo um apartamento lindíssimo aqui no Salvador Dali. Um minutinho aqui do Shopping Campo Grande. Um detalhe muito importante deste apartamento que ele nunca foi habitado, ok? É isso mesmo pessoal, apartamento lindíssimo, pronto para morar, riquíssimo, imóveis planejados aqui no Salvador Dali. Um minutinho aqui do Shopping Campo Grande. lavado no hall de entrada, trabalhado aqui com um nano estelar na cor branca. Olha só que lindo, né? Revestimento retrô na parede. Vou me aproximar para mostrar um detalhe aqui, olha só que legal. Que top, né? Apartamento nunca foi habitado aqui no Salvador Dali, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O valor de venda é na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site, corretorclassea.com, beleza? Riquíssimo também em ar-condicionado. Olha o detalhe no revestimento 3D, do pé aqui do piso até o pé direito, né? Olha só que top. Sala climatizada com ar-condicionado, painel gigante de TV, que você vai implantar aquela TV de 50 polegadas, que eu vou dar de presente para quem comprar o apartamento comigo, né? Olha só que top. Vou dar um giro aqui dentro da sala. Sala show de bola, uma sala muito confortável, trabalhada aqui com espelho bisotado, revestido, né? Com integração perfeita aqui para o ambiente de sacada. Olha que top, que show de bola. Apartamento lindíssimo aqui no Salvador Dali. Nós estamos no sétimo andar, ok? É isso mesmo, pessoal. Nós estamos no sétimo andar. Vou dar um giro, mais um giro aqui dentro do ambiente, pegando aqui a sacada gourmet. Que espetáculo, né? Detalhe também aqui do aparador, o revestimento em 3D. Você vai trazer somente aqui suas roupas e o restante de equipamento que você vai trazer para o apartamento. Uma vez que o apartamento está pronto, tá? Olha o detalhe do revestimento aqui com espelho bisotado, que top. Que show de bola, né? Nós temos aqui uma porta, vou abrir, ou melhor, vou fechar a porta aqui. Ela é uma porta de correr, laqueada em branco, com pegador em ar, sinoxidável. Que priva o ambiente de cozinha, aqui do ambiente de sala, né? Muito bacana, muito bonito. Ah, um detalhe, deixa eu mostrar aqui. Esse elemento vazado, né? Na porta, dá uma integração, né? Não deixa aquele negócio totalmente lacrado, né? Então, bem bolada essa ideia, né? De colocar um elemento vazado aqui na porta. Olha o detalhe da cozinha. Com o Reflecta Prata, aqui na cristaleira. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha só que legal. Reflecta Prata. Muito bonito, né? Imóvel riquíssimo, imóveis planejados. Localização privilegiadíssima. Rodapé aí embaixo, todo no trabalhado, no granito. Olha só que lindo, que top. Cozinha já com o forno embutido. Pegando aqui o outro lado, né? O lado direito. Já com o sugar encantado. Quero mostrar para vocês um detalhe desse... Dessa pastilha. Ela com elementos de vidro e metálico. Olha só que lindo, né? Show de bola, né? Mais um espetáculo de bem morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Edifício Salvador Dali. Apartamento nunca foi habitado, ok? O apartamento está pronto para morar. Então, você que procura um apartamento prontinho, em localização privilegiada, este é o apartamento. Este aqui é o banheiro de serviço. É o banheiro de empregado, né? É isso aí, pessoal. Mais um espetáculo de bem morar aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O espaço para implantar aquela geladeira maior. Muito bacana. Então, ligue e venha correndo a agendar aí a compra do seu apartamento. Nós estamos aqui ao lado do Shopping Campo Grande. Quando eu falo ao lado, é porque nós estamos a um minuto do Shopping Campo Grande, tá? Um minuto do Shopping Campo Grande. Aqui na 15 de novembro, no edifício Salvador Dali. Vou aqui agora para os quartos. São três quartos, sendo três suítes, ok? Esse aqui é o hall de acesso para os quartos, tá? Olha só que legal. Um detalhe é que os quartos, o hall de acesso para os quartos e os quartos são todos trabalhados com piso laminado. E dá aquele conforto extremo para você poder andar descalço no frio, né? Sem se incomodar. Então, este aqui é o primeiro quarto, a primeira suíte. Nós estamos aqui com uma bicama. É projetado, ah, eu quero substituir, quero colocar uma cama de casal, também dá para colocar, ok? A cabeceira em L. Nicho aqui na parte inferior. Bancada de trabalho. Olha só que show, que top, né? Já também aqui com trilho para instalação da TV. Armário com espelho revestido na porta, né? Vocês estão vendo ali, ó, a iluminação. Projeto iluminotécnico. E aqui, um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Olha só que legal, né? Então dá para colocar aí os perfumes. Dá para brincar aí de guardar os apetrechos, né? Aqui nós temos uma sanca com iluminação direta e a iluminação indireta com essa oscilação aí de luz. E você também pode cancelar, né? Essa oscilação da luz, beleza? Vamos agora aqui para o próximo quarto. Este aqui é o banho da suíte, tá? Desculpa, estava esquecendo. Este aqui é o banho da suíte. Armário no plano inferior. E móvel com acabamento fino, né? Olha só que lindo. O nicho do banho. E este revestimento que eu achei top demais, tá? Um revestimento no estilo retro, né? E olha o tamanho desse armário com aplicação de espelho nas portas, né? Olha só que chovou, ó. Muito bonito. Imóvel lindíssimo. Apartamento espetacular aqui no Salvador Dali. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Valor de venda na descrição do vídeo. Através do link que vai direcionar você lá para o nosso site corredorclassea.com, ok? Dá essa força para nós. Compartilha aí com os amigos. Esta aqui é a próxima suíte. É a suíte de número 2. Também com posição de trabalho. Riquíssimo em armário. O apartamento inteiro, inteiro. É riquíssimo em imóveis planejados, tá? Olha o detalhe da cabeceira. Na cor preta. Também com bicama, né? Nicho em L no plano superior. O quarto também climatizado com a área condicionada. E a santa com a iluminação indireta, né? Com a oscilação das luzes. Como eu já disse antes, você que vai controlar isso, ok? Olha só que show de bola. Mais uma vez, o apartamento nunca foi habitado. Nós estamos aqui no Salvador Dalí, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Valor de venda excelente. E aqui, o banho, que é a suíte, né? São três suítes. Olha só que show de bola. Armário no plano inferior. Detalhe dos armários. Também com espelho revestido aqui na parede, né? Ou melhor, na janela, nas portas. Desculpa, pessoal. Nas portas dos armários, né? O nicho aqui, do banho, trabalhado com o nano estelar na cor azul. O nano estelar, você pode dimensionar, pode escolher várias cores, né? Ele vai do branco, amarelo, vermelho, verde. Ele é a cor da necessidade do cliente, né? E gosto. E esse revestimento, eu achei top. Eu vou me aproximar para mostrar para vocês aqui, ó. O jateado que tem em volta da borda. Olha só que lindo. Show de bola, né? Água aquecida nos banhos, na cozinha. Mais uma espetacular oportunidade de bem morar aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Campo Grande hoje é uma das melhores capitais para se morar. Está entre as dez melhores do Brasil, tá? Então você tem o conforto de estar no centro-oeste, no centro do Brasil. Ponte aérea para São Paulo. Custo de vida excelente. Qualidade de vida espetacular. É em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Essa é a suíte principal. Detalhe aqui do armário. O closet todo ele revestido com espelho. Olha só que show de bola. Top, né? E aqui... A sanca também com a iluminação em direto, com oscilação de luz, com iluminação em pêndulo na cabeceira. Os rodapés trabalhados também no mesmo desenho do laminado, né? E armário com as portas laqueadas em preto. Olha só que lindo. Que espetáculo, né? E agora nós vamos para o banho. Olha que show de bola esse banho. Olha o tamanho desse banho. Com revestimento em 3D, na cor preta. Misturador de água quente e fria. E o nano na cor vermelha, né? O nano estelar na cor vermelha, né? Bancada aqui com duplas cubas. Armário também na cor preta, né? No contraste aqui com revestimento em 3D, na cor preta. Apartamento lindíssimo. Lembrando que a sua indicação, ela é premiada, ok? Você indicou um cliente que compre comigo qualquer imóvel. Você também vai ganhar aí o seu presente, beleza? Então você fica a critério aí de ganhar uma TV de 50 polegadas ou um ar-condicionado splinter. Beleza, pessoal? Você que indicar um cliente que compre comigo, ok? É isso aí, pessoal. Mais um espetáculo de bem-morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando aqui do edifício Salvador Dali. Ligue, agende sua visita que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor classe A. Mais uma oportunidade de bem-morar aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais.